Por que Senhor? Nós devíamos dizer assim, Senhor tu sabe mais, Senhor tu sabe mais. Se o Brasil parasse de falar, por que Senhor? Por que Senhor? E dissesse, Deus sabe mais, Deus sabe mais, Deus sabe mais, dizia o irmão Brando para a Bíblia. Deus sabe, é doído? É, a vez em um acidente a gente perde um braço, não perde, Deus sabe mais. Eu tenho um vizinho, que ele sofreu um acidente, que ele fica uns 4 anos atrás, irmã Sozinha, mais ou menos, e ele ficou paraplégico. E ele é pregador, ele prega. E esse dia fez aniversário de acidente. E ele fez uma amizade com um cadeirante também. Um cadeirante mais jovem que ele, deve ter uns 20 e poucos anos. Foi difícil, quando ele conheceu esse rapaz, ele estava na cama, vinha na cama. Mas com a ajuda da autoestima, ele foi animando, estava na cadeira, sendo atuante. Então, ele dizia algo importante. Nós não estamos hoje aqui, comemorando o nosso acidente. Nós estamos hoje aqui, comemorando a nossa vida. Porque há 4 anos atrás, a minha vida foi poupada. Veja que visão diferente? Outros diriam assim, ah, hoje faz 4 anos que eu perdi minhas pernas. Mas ele dizia, hoje faz 4 anos que eu comemoro a minha vida, porque era para estar morto. Então não era para nós olharmos para os problemas e dizer assim, é oportunidade agora eu demonstrar o meu amor. É oportunidade agora de eu mostrar o meu perdão. É oportunidade agora de eu mostrar que Deus sabe mais. Deus sabe mais.